declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retiro de pauta os projetos de lei nº 3.559, de 2022, nº 892, de 2023, assim como o relatório nº 1, de 2024, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 5.559, de 2022, nº 5.296, de 2018, assegura a equidade de tratamento aos usuários do sistema SUS, único de saúde SUS, na rede privada complementar, que integra a rede de atenção à saúde do Estado. Autor, deputado doutor Jean Freire, relatora, deputada Lúcia Falcão. Pergunta, deputada, se está apta para relatar. Sim, presidente, estou apta. Pois não. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em tela assegura a equidade de tratamento aos usuários do sistema único de saúde na rede privada complementar, que integra a rede de atenção à saúde no Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa garantir aos usuários do SUS, na rede privada complementar, as mesmas condições de atendimento oferecidas aos pacientes particulares e aos pacientes conveniados a planos de saúde particulares. Como afirmado no parecer de primeiro turno, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal, as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao SUS, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, e a preferência é das entidades filantrópicas e ou sem fins lucrativos. Na tramitação de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria está inserida no rol das competências legiferantes do Estado, mas que a equidade de tratamento na rede privada complementar deve observar o disposto nos contratos e convênios pactuados entre o poder público e o estabelecimento privado. Por esse motivo, apresentou a proposta de emenda número 1, no qual sugeriu essa obrigação. Esta comissão, por sua vez, concordou com a linha adotada na emenda apresentada pela comissão precedente, mas apresentou o substitutivo número 1, para adequar o objetivo da proposição e a terminologia utilizada aos princípios do SUS especificados na Lei 8.080, de 19 de novembro de 1990. A proposição foi aprovada em plenário na forma do substitutivo número 1. Diante da ausência de fatos supervinientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no artigo 1º, do primeiro turno, de determinação da matéria favorável à aprovação do projeto em análise, na forma do vencido número 1. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5296, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputada Ludi. Olha que é o meu, não é? Em discussão, parecer, para discutir, com a palavra, algum deputado? Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, deputados e deputadas, que permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei número 935, de 2023, primeiro turno, altera a lei número 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. Autor, deputado Ricardo Campos, relator, deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 935, de 2023. Comissão de Saúde, nosso relatório. De autoria do deputado Ricardo Campos, a proposição em tela altera a lei número 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. A proposição foi distribuída nas comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Agropecuária e Agroindústria e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, a linha A do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em estudo visa incluir dispositivos no artigo 44 da lei número 11.405, de 1994, que trata das competências do poder público para dispor que as empresas concessionárias de prestação de serviços de saneamento básico controladas pelo Estado deverão oferecer cooperação na implantação dos programas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na zona rural, inclusive na capacitação de mão de obra. Outro dispositivo que se propõe acrescentar define cooperação, gratuidade para ligação nova ou extensão de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No caso de consumidor pertencente à classe residencial na zona rural, de baixa renda, que seja titular da propriedade ou da posse da unidade consumidora. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 935, de 2023, no primeiro turno, sob a forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, para discutir com a palavra... Para discutir, presidente. Com a palavra, deputada Lúdia Falcão. Parabéns pelo relatório, presidente. Eu estudei esse projeto antes de estar vindo aqui para a nossa comissão, e esse é um projeto que também tramitará na Comissão de Agroindústria e Agropecuário, em qual eu faço parte. Me chamou bastante a atenção, porque esse projeto esteve aqui em discussão na Comissão de Saúde, mas ele é de suma relevância. Como dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas e divididas em várias regiões, cada um com sua peculiaridade. O senhor da sua região, eu da minha região, mas, só para ter um adendo, eu estava há pouco tempo atrás em uma visita técnica, e faltando muitas escolas de Minas Gerais com que em suas escolas não tinham água potável para estar abastecendo os próprios alunos. Graças a Deus, hoje nós temos um governo extremamente eficiente com o que fez com que essa realidade se transformasse, levando água potável para as escolas, para todas as escolas de Minas Gerais. Mas ainda a gente sabe, eu venho do Alto Paranaíba, Noroeste, que tem muitas regiões no Noroeste, no Alto Paranaíba, e em outras regiões também mais pobres de Minas Gerais, que a água potável não chega na zona rural. Isso, sim, é uma questão de saúde pública. Isso é um tema muito pertinente para estarmos estudando. Então, eu sou muito favorável a esse projeto de lei, uma vez que nós estamos levando a dignidade. E parabéns pela relatoria, e estaremos juntos para fazer com que o mineiro e a mineira sejam atendidas sempre da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, sem dúvida, deputada Lúdia. A gente levando a saneamento básico para a zona rural, estamos levando saúde para a população. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Greco, da Fundação. Obrigado, presidente. Cumprimento o deputado Lucas Lasmar, também a deputada Lúdia Falcão. Muito importante esse substitutivo, esse parecer. Tenho certeza que esta comissão, com toda a responsabilidade que paira sobre todos nós, se manifestará de maneira muito positiva e favorável, presidente. Em especial porque nós estamos falando de aspectos voltados para a área rural. que, em função de muitas vezes não ser algo que gera lucratividade para as empresas concessionárias, são regiões que ficam esquecidas, ficam à margem. E é de suma importância esse passo, para que haja esse comprometimento e esse compromisso com a expansão de fornecimento de água potável, com a expansão de coleta e tratamento de esgoto nas áreas rurais dos rincões de Minas Gerais. E também, muito importante dizer, algo que foi relatado, que isso independe da propriedade daquele imóvel. A posse do mesmo já é algo mais que suficiente para que a família, o produtor rural, o homem e a mulher do campo possam ser beneficiados com esse direito básico de acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto. Parabéns a essa casa, parabéns a esta comissão. E o senhor, doutor Paulo, como presidente, médico, experiente de muitos anos a serviço da população de Pousa Alegre, região, Minas Gerais e do Brasil, parabenizo pela condução dos trabalhos e sigamos em frente, porque Minas precisa da união de todos nós. Muito obrigado, deputado Grego, trazendo para nós aqui na comissão toda a sua experiência na qualidade de gestor de um grande hospital da cidade de Moriaé, um profundo conhecedor do interior do nosso estado, sempre aqui abrilhantando as nossas manhãs. Muito obrigado, deputado. Para discutir, presidente. A discussão agora está com o deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. Quero parabenizar o deputado Ricardo Campos por ser autor desse projeto. ouvir as falas dos deputados aqui, pessoas que eu tenho um grande respeito, não só aqui no parlamento, mas como pessoas. Eu falo que, antes de um político, nós vamos falar sempre de pessoas. Pessoas que querem realmente o bem do nosso estado de Minas Gerais. eu fico bem magoado com a forma como, principalmente, essa comissão tem conduzido, principalmente, ao meu trabalho. Sabe, presidente? O senhor está aqui, hoje, presidindo essa comissão de saúde com vontade. Nós conseguimos aqui a presença dos deputados. O que me entristece é ver projetos do bloco de oposição do governo que ficam aqui três, quatro meses parados. Nós procuramos assessoria do presidente da comissão de saúde, diversas vezes, para que pudesse simplesmente pautar um projeto que não tem prejuízo nenhum para o governo. não são pautas de esquerda, de direita, e sim de saúde pública, políticas públicas de Estado. E, infelizmente, isso não acontece. Nós temos que ir lá, pedir perda de prazo e, de forma direta, colocar os nossos projetos e baixar em diligência para o Estado. Projetos simples, que não tem dúvida nenhuma, principalmente pessoas que querem estar aqui nessa comissão, que têm a qualificação de saber o básico em relação à saúde pública. Sou membro efetivo na comissão de Constituição e Justiça. Se achar que é saudável para essa comissão essa guerra política partidária, nós vamos fazer, vamos obstruir. E, de antemão, aviso a assessoria do presidente da comissão. Se precisar obstruir todos os projetos na CCJ, eu vou obstruir. Se é para ir para essa infantilidade e responsabilidade que está acontecendo nessa comissão de saúde, é a que menos aprova o projeto e lê a relatoria aqui. E foi a comissão que eu mais sentei estar aqui, foi a mais difícil de eu estar aqui presente. Nós estamos vendo pessoas morrer em vários lugares do Estado de Minas Gerais. Nós temos que fazer a nossa contribuição. É triste ter que vir aqui e falar isso em público. Tem projeto meu aqui que não designou relatoria. Tem meses que está aqui. Para quê? Vaidade? Absolutismo? Absolutismo? É vergonhoso. E sabe o que é bom? É saber a opinião dos colegas dessa casa sobre a atitude covarde de alguns. E é unânime. Então, realmente, eu peço é respeito a essa comissão aqui e dizer, se for preciso fazer um bom combate, eu vou, porque eu não tenho medo de ninguém. De ninguém. E está achando que vai tentar obstruir meu trabalho? Porque eu sei. Eu sei. E a assessoria do deputado Alisson Santiago sabe. Quem entregou a PEC 13 para ele protocolar? O que eu pedi para que fizesse junto comigo, porque eu era oposição e nós precisávamos do governo. Deputado Lucas, você me permite um... Então, realmente, eu acho que nós precisamos é ter sensibilidade e responsabilidade dentro dessa comissão. Então, é isso, presidente. Obrigado. Deputado Lucas, com certeza, a sua fala, obviamente, aqui na Comissão de Saúde, não deverá, não deveria haver coloração partidária. Até porque, por se tratar de saúde. Mas, de qualquer forma, essa sua observação, ela tem um peso, temos que ver o que está havendo. E poderíamos, no segundo momento, reunir com o presidente Arlen, para que a gente, todos aqui em conjunto, todos com a mesma, todos eleitos, pelo voto direto da população, todos eleitos aqui para... designados para a Comissão de Saúde, para que a gente possa discutir juntos aqui, todos os membros da comissão, para que a gente tome aí uma resposta para o que o senhor está nos apresentando aqui. Está bem? Eu não sei se tem jeito aqui, pessoal, da gente deixar isso registrado, porque a gente... O que a gente não pode aqui é ter uma observação, uma queixa, uma crise, seja o que for do parlamentar, e a gente passar como se não tivesse havido. Então, independente do resultado, independente do desdobramento disso, a gente tem que dar uma resposta para o parlamentar, que, por sua vez, representa uma parcela da população. Então, nós vamos estar dando retorno para a população. Então, nesse dia que a gente está presidindo aqui, a gente vai estar com esse entendimento, obviamente, respeitando e atendendo ao pedido do nosso presidente Arlen aqui, que está no mandato como presidente, legitimamente, mas que a gente possa dar um retorno à sociedade que está nos assistindo e que a gente aqui está representando. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Pela ordem, presidente. Em discussão ainda, deputada... Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Ludi. Eu só queria complementar o que o deputado Lucas Lasmar disse aqui. E também complementar o que o senhor falou. De fato, a saúde pública de Minas Gerais, ela não passa nem pelo partido de esquerda, nem pelo partido de direita. O deputado Lucas Lasmar, ele já vem reclamando dessas questões há muito tempo nessa Comissão de Saúde. Todos nós somos legitimados aqui, pelo povo de Minas Gerais, para estarmos representando-os. E quando nós escolhemos e fomos agraciados para estar aqui representando a saúde de Minas Gerais, aqui nós estamos todos juntos para fazer com que Minas Gerais avance cada vez mais. E a gente sabe a necessidade de atender o povo mineiro das melhores formas possíveis. A nossa equipe hoje, podemos falar nossa equipe aqui da Comissão de Saúde, ela é feita, cada um, com as suas peculiaridades, que formam uma Comissão de Saúde muito forte. O que não pode acontecer é o que está acontecendo com o deputado Lucas. Então, eu tenho toda a minha solidariedade aqui com você. Independente de qualquer coisa, sou base de governo, entendo a sua situação. Parabéns pelas suas discussões. Todas as suas discussões dentro dessa Comissão de Saúde sempre foram muito propositivas, muito inteligentes. Uma admiração da deputada Lute por você. Uma pessoa que entende saúde pública, sim. É uma pessoa que luta, sim, pelo povo mineiro para melhorar a condição de saúde. Parabéns pela PEC 13. Para mim, foi uma das PECs mais valiosas que nós aprovamos dentro dessa casa, de autoria sua, de estudo seu. Então, eu agradeço por estar dividindo aqui a cadeira com você e dividindo também as discussões de Minas Gerais com você. Vamos juntos fazer com que essas mudanças aconteçam, porque quem sai perdendo com o que está acontecendo é o povo de Minas Gerais. Isso nós não podemos deixar acontecer. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada Lute. Agora vamos dar sequência nos projetos. Projeto de lei número 1169, de 2023, primeiro turno, estabelece diretrizes para a criação da política estadual de promoção, proteção e apoio ao eleitamento humano. Autor, deputada Lohana. Relatora, deputada Lute Falcão. De autoria da deputada Lohana, a proposição em tela estabelece diretrizes para a criação da política estadual de promoção, proteção e apoio ao eleitamento humano. A proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça de saúde e de trabalho, da previdência e da assistência social e de defesa do direito da mulher. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma originalmente apresentada. O projeto de lei em estudo visa instituir as seguintes diretrizes para a criação da política estadual de promoção, proteção e apoio ao eleitamento humano. Promoção da conscientização da sociedade humana sobre a relevância do eleitamento humano. Estímulo à implementação de medidas que facilitem o eleitamento em ambientes de trabalho, lazer, trabalho, etc. Estímulo à adoção de leite humano e à expansão da rede de bancos de leite. Bem como a realização de estudo, pesquisas e eventos sobre o eleitamento humano. Realização de estudo e planejamento que visem a concretização de medidas fiscais e tributárias que possam incentivar as empresas que apoiam as pessoas trabalhadoras que amamentam. A proposição determina ainda que a política estimulará a participação dos diversos setores e instituições no desenvolvimento de atividades que permitem a realização de seus objetivos. A amamentação é reconhecida como uma prática determinante na promoção da saúde da mulher e da criança. O leite materno é considerado o melhor alimento para o bebê em seus primeiros anos de vida, protegendo-o contra infecções respiratórias, diarreia e alergias, além de reduzir a mortalidade infantil por causas evitáveis. Segundo a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, cerca de 6 milhões de crianças são salvas a cada ano, graças ao aumento da taxa de amamentação, exclusiva até o sexto mês de vida, segundo dados extraídos do site International Baby Food. Apesar de o Brasil ter evoluído nas taxas de amamentação ao longo das últimas décadas, o índice continua abaixo do recomendado pela OMS. Para contribuir com esse objetivo, o Ministério da Saúde instituiu a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, EAAB, atualmente prevista na Portaria de Consolidação GMMS 2, número 2 de 2017, que é o resultado da integração de duas ações, a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional de Alimentação Complementar Saudável. No âmbito do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde realizou reuniões em dezembro de 2023 com as referências regionais de saúde para discutir a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, especialmente quanto ao apoio aos tutores municipais para atuação em seus respectivos territórios, com a participação de referências técnicas de cada uma das 28 unidades regionais de saúde do Estado. No que se refere à iniciativa legislativa em âmbito nacional, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4768-2019, que institui a Política Nacional de Promoção à Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. A proposição aguarda designação, devolução de relatora, que deixou de ser membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em Minas Gerais, esta casa aprovou a Lei nº 22.439, que dispõe sobre o direito de aleitamento materno nos estabelecimentos de uso coletivo público ou privado. Também a Lei nº 18.798-2010, que institui a Semana do Aleitamento Materno. A Lei nº 3964-2001, que dispõe sobre a concessão de incentivos ao município que implementar programas de aleitamento materno. E a Lei nº 15.687-2005, que estabelece diretrizes para o funcionamento de bancos de leite humano no Estado e altera os artigos 81 e 96 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto em epícrafo, avaliou que o tema é afeto à proteção e à defesa de saúde e da defesa e da proteção à infância. No ponto de vista do mérito, consideramos que o projeto pode contribuir para o fortalecimento da amamentação. No entanto, consideramos necessário aperfeiçoar o texto da proposição para adequá-lo às normativas vigentes do Ministério da Saúde. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação da Lei nº 11.69, de 2023, no primeiro turno, na fórmula do substitutivo. Obrigado, deputada Lourdes. Em discussão, aparecer. Para discutir com a palavra, encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Antes de nós entrarmos aqui na segunda fase do dia, eu queria só fazer uma observação, aproveitando que nós estamos presidindo essa sessão hoje, que existe um regimento interno da Assembleia e que, às vezes, talvez por fato de nós estarmos aqui há pouco tempo, nós não temos o conhecimento inteiro do regimento. E a orientação aqui seria mais para que nós pudéssemos e conduzísse de melhor maneira possível os trabalhos e que também desse oportunidade ao parlamentar para que ele pudesse falar o que acha, o que pensa, mas no momento adequado. Nós temos o artigo 159 do regimento interno, e durante a discussão o deputado não pode desviar da matéria em debate. Eu estou aproveitando essa fala de hoje, porque a gente ouve aqui uma fala, até um desabafo do deputado Lucas, e que eu acho pertinente, na qualidade do deputado e na comissão da qual ele é efetivo, é que, às vezes, pode parecer que não é para falar, é para falar e pode falar, talvez num momento adequado. Então, eu poderia ter pedido para o deputado encerrar a fala, mas eu optei por mantê-lo até o fim, para ele fechar o seu raciocínio, mas só a título de informação, que, quando estiver votando o projeto, que a gente trabalhe sobre o projeto, e, no momento pós, peça a palavra e que fale o quanto tempo for necessário para que o deputado possa expor o seu sentimento e o seu desejo. Muito obrigado. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a propiciação do plenário. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a propiciação do plenário. Requerimento número 6.886, de 2024, turno único. Requer que sejam encaminhadas a Secretaria Municipal de Betim e a ACOPASA, pedido de providências para a garantia da qualidade da água ofertada ao município de Betim, considerando a relação desse bem essencial com a saúde da população do município. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento número 7.303, de 2024. Turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a Clínica Odontológica Oral Dentes, pelos cinco anos de existência, contribuindo com a promoção da saúde e com a geração de emprego e renda do município de João Molevade. Autor, Deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos recebidos na última reunião da comissão. O que eu faço? Requerimento de comissão, número 9.449, 2024. Requerimento em comissão, número 9.359, 2024. Requerimento de comissão, número 9.472, 2024. E requerimento de comissão, número 9.473, 2024. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Indago as deputadas e deputadas que, se alguma matéria ser apresentada nesta fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.